Olá alunos, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de história? Hoje falaremos sobre Brasil República, então abra o livro na página 238. Brasil República. O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força de fato durante o segundo reinado, quando profissionais liberais, cafeicultores e militares que representavam a elite do Brasil na época, estavam com insatisfações diante das decisões do império. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade e poder de decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada devido ao endividamento do país com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai. Nós falamos sobre a Guerra do Paraguai na última aula, quando falamos sobre o segundo reinado, e falamos sobre a dívida que essa guerra deixou, pois o Brasil fez empréstimo com a Inglaterra para poder participar da Guerra do Paraguai. Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos, pois não receberam indenização pelos escravos libertos, começaram a sentir a necessidade de defender o federalismo por diversos motivos. O império nomeava os governadores das províncias, que pouco se preocupavam com as necessidades locais, apenas defendiam os interesses do império. O governo imperial não acompanhou a necessidade de modernização da região produtora de café, dificultando seu desenvolvimento. E a nomeação dos altos cargos da administração pública era apenas voltada para pessoas de famílias ilustres, que restringia a influência política dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme. Então, os cafeicultores também estavam insatisfeitos com o império por esses motivos. Todos os grupos temiam a sucessão do trono, pois eram nítidos os problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade do poder moderador. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino. Então, existia o medo de o Brasil ser governado de fato por um francês, o Conde Du, que era marido da Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II e herdeira do trono. Diante de tantas dificuldades, o império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, nomeou um novo ministro de guerra, que passou a ser comandado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que deveria garantir a sucessão da monarquia, o que terminou não acontecendo. Muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram a articulação com o movimento republicano, tornando-se adeptos. Nesse movimento, o marechal Deodoro da Fonseca, que era próximo ao imperador, chegando a ter sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul, aderiu ao movimento republicano por medo de ser preso por causa do golpe que derrubou o ministro Conde de Ouro Preto. Em 15 de novembro de 1889, sob o seu comando e sem a participação popular, tropas saíram às ruas para dar o ministro de guerra nomeado, o que culminou na destruição do imperador sem resistência. Durante esses acontecimentos, Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mesmo assim, voltou à corte para tentar um novo ministério, mas não obteve sucesso e um governo provisório com o marechal Deodoro da Fonseca à frente foi instituído. Assim, dois dias depois, em 17 de novembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para o exílio na Europa. Então, foi assim que o Brasil deixou de ser um império e tornou-se uma república, deixou de ter um imperador e passou a ter um presidente. Agora, pessoal, façam as atividades, certo? E depois a gente vai corrigi-las. Beijão, tchau, tchau!